Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo. Você não vai se arrepender. Mas, enfim, manos, pra começar esse vídeo, eu quero falar sobre outra referência aí do Grupo dos Sete. Recentemente, eu mostrei aqui pra vocês três referências bem misteriosas que a Epic Games colocou no jogo, né, em relação ao Grupo dos Sete, né, todo mundo sabe, ao visitante, o cientista, a paradigma. Enfim, né, o Grupo dos Sete, visitantes, que tiveram uma participação gigantesca na história do primeiro capítulo. Então, quem sabe, né, por conta dessas referências, esse Grupo dos Sete, né, pode estar voltando aí na história do capítulo 2 também. Eu mostrei que uma das referências foi colocada numa cena do trailer dessa temporada, que aparece o número 7, né, numa árvore, e outras duas referências colocadas no mapa do jogo. Lá perto da doca desleixada, você pode encontrar exatamente sete barcos, e do outro lado do mapa, né, também na costa da ilha, você encontra sete carros. E olhem só que interessante, essa outra referência encontrada pelo Monk, ele me enviou isso aqui lá no Twitter, né, quero agradecer ele, que ele encontrou lá perto do Parque Agradável, sete árvores exatamente idênticas, uma do lado da outra, como dá pra ver aí na tela. Como eu já falei, essas referências de número 7 aí pelo mapa, pode ser apenas coincidência, né, pode não significar nada em relação ao Grupo dos Sete visitantes, mesmo assim, é realmente muita coincidência isso aqui, né. E são exatamente sete árvores, uma do lado da outra, quem sabe a Epic Games realmente, né, pensou bastante nesses pequenos detalhes em relação ao Grupo dos Sete, né, mas enfim, nada confirmado, e eu só achei interessante mesmo mostrar essa outra referência, né, encontrada pelo mapa aí no jogo. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o evento ao vivo final dessa temporada, o evento chamado O Dispositivo. Todo mundo já sabe que durante o evento ao vivo, o Dispositivo do Apocalipse, né, que fica lá na agência, vai ser completamente ativado pelo Midas, e com certeza algumas coisas bem interessantes devem acontecer ali no centro do mapa. Só que é o seguinte, olhem só que interessante essa concept publicada lá no Twitter pelo usuário chamado MrHTX. Ele fez uma concept, tá, não é confirmada, apenas uma teoria das escotilhas sendo ativadas ao redor da agência. Porque, não sei se vocês sabem, na última atualização massiva, foi encontrado nos arquivos do jogo essa espécie de tentáculo que tem relação também com o Dispositivo do Apocalipse. E olhem só que interessante, né, todo mundo sabe também que ao redor da agência, um bom tempo atrás, foi colocado no mapa cinco escotilhas debaixo da água, tá ligado? Tudo indica que as escotilhas vão se abrir, né, durante o evento ao vivo. E essa concept que ele fez, né, como dá pra ver no vídeo de fundo, é mostrando as escotilhas se abrindo e saindo de dentro delas essa espécie de tentáculo, né, que foi encontrada nos arquivos do jogo. E, manos, como eu disse, é apenas uma teoria que isso vai acontecer, nada confirmado, mas, sinceramente, pra mim faz muito sentido, já que se encaixa perfeitamente ali o diâmetro, né, do tentáculo dentro dessa escotilha, tá ligado? Então, quem sabe, né, durante o evento ao vivo final, né, quem sabe, logo no começo do evento, todas as escotilhas, né, cinco no tutáculo ao redor da agência vão se abrir e dentro de todas elas vai sair esses tentáculos. Digamos que tem relação também, né, com o Dispositivo do Apocalipse que fica exatamente no centro da agência. Enfim, achei um vídeo bem interessante pra ser mostrado aqui também. E lembrando que hoje é quinta-feira, dia 11, e o evento ao vivo, né, vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 15 de junho. Até o momento, a Epic Games não adiou, né, o evento novamente, então, por enquanto, né, tá confirmado que o evento ao vivo vai ser na segunda-feira, dia 15, às três horas da tarde, no horário de Brasília, e pra quem mora em Portugal, às sete horas da noite, aí no horário de Lisboa. E, manos, possivelmente, essa temporada não será mais estendida, tá? Porque olhem só o que a Epic Games colocou recentemente lá na aba de notícias do jogo. Passe de Batalha termina em breve. O tempo está quase acabando para desbloquear o Deadpool clássico. Proprietários do passe de batalha não se esqueçam de concluir os desafios Deadpool antes do fim da temporada para desbloquear o Mercenário Tagarela para sempre. Então, nesse aviso, basicamente, eles comentam, né, pro pessoal que tem o passe de batalha desbloquear o Deadpool antes do final dessa temporada. Então, na minha opinião, isso confirma que, realmente, a próxima temporada vai ser lançada na quarta-feira da semana que vem, dia 17 de junho, e o evento ao vivo vai, de fato, acontecer na segunda-feira, dia 15. Mas, é claro, somente a Epic Games que decide isso, né? Então, realmente, só eles sabem mesmo se eles vão estendendo de novo essa temporada ou não. Então, se nos próximos dias eles estenderem de novo a temporada, é claro, eu vou atualizar vocês como sempre aqui no canal, mas espero que isso não aconteça, né? E, manos, olhem só. Uma coisa que pode ter relação também com o evento ao vivo final dessa temporada é a skin do Agente do Caos. Bom, isso não é mistério para ninguém, né, que desde o início aí do capítulo 2, o Agente do Caos vem se demonstrado super importante em relação à história do Fortnite em todo esse capítulo. Tanto é que a versão dele original é exatamente o símbolo da organização da sombra, ou seja, indicando que o Agente do Caos é o líder da sombra, tá ligado? Mas, recentemente, ele voltou na loja e olhem só o que a Epic Games colocou lá no Twitter aí, né, comentando sobre a skin, uma parada que eu achei bem misteriosa. Ele fica ótimo nesse terno, mas não é só a forma final. Garanta já o traje Agente do Caos na loja de itens. Manos, eles comentaram aqui que ele fica ótimo no terno, mas não é só a forma final. E na tela tem exatamente o segundo estilo dele, né, no caso, o estilo selecionável. Então, tipo assim, o primeiro estilo dele, né, que é o estilo padrão, é o símbolo, né, do time sombra e o estilo dele selecionável, que é esse aqui, pelo jeito, não é a forma final dele ainda. Então, quem sabe, né, por conta dessa legenda super misteriosa que eles colocaram, o Agente do Caos vai ter relação com o evento ao vivo final dessa temporada também. Ou, quem sabe, eles só colocaram essa legenda indicando um futuro estilo que vai ser lançado para a skin, mas é claro, né, por enquanto nada, confirmaram apenas uma legenda misteriosa, né, que eles colocaram aí em relação ao Agente do Caos. Então, se você tem alguma teoria a respeito desse comentário que é feito pela Epic Games, né, fica à vontade para deixar nos comentários. E, rapaziada, eu separei um assunto muito interessante aqui também que é de uma possível nova skin exclusiva aí da PlayStation. Não sei se vocês sabem, mas hoje mais tarde vai ter o evento da PlayStation que eles vão comentar mais coisas, né, sobre o novo console deles que, no caso, é o PlayStation 5. Então, por conta disso, tem um pessoal na comunidade teorizando que quando esse novo console for lançado, se você comprar algumas unidades exclusivas aí do PlayStation 5, você consegue alguns itens gratuitos no Fortnite, Battle Royale, no caso, um novo bundle, tá ligado? E isso realmente faz um certo sentido, já que no passado a Epic Games já lançou, né, pacotes exclusivos aí na compra de certos consoles, como, por exemplo, a skin do Vertex na versão roxa, aí que fez parte aí de certas unidades do Xbox One S, a skin do Double Helix, que foi do Nintendo Switch, a skin do Hellibomber do PlayStation 4, entre outros pacotes exclusivos. então, quem sabe, né, quando o PlayStation 5 for oficialmente lançado, se você comprar certas unidades exclusivas, você consegue um bundle no Fortnite também, e realmente isso faz um certo sentido, sim, tá ligado? Pelo menos é claro, na minha opinião, isso não é confirmado, é apenas uma teoria da comunidade. E já tem um pessoal comentando que essa skin, né, que vai ser lançada aí no bundle do PlayStation 5, vai ser a skin do Shadow Archetype, que no caso, é essa skin aí da tela. Pra quem não sabe, essa skin já foi encontrada nos arquivos já faz um certo tempo, e até hoje, ela não foi lançada no jogo. E ela tem essa versão dela, né, toda da sombra, que é tipo, toda preta e branco, e realmente faz sentido que essa skin vai fazer parte de um pacote exclusivo, aí quem sabe mesmo, né, do PlayStation 5, mas como disse, por enquanto, nada confirmado, tem um pessoal comentando que essa skin vai ser lançada num pacote no futuro da loja, um pacote das sombras e tudo mais, não vai ser num pacote exclusivo de um console, tá ligado? Mesmo assim, eu achei uma teoria bem interessante pra ser comentada aqui no canal, então quem sabe, a tarde, quando vai ter o evento do PlayStation, eles vão anunciar nesse novo pacote exclusivo no Fortnite Battle Royale, se alguma coisa ainda for descoberta a respeito disso, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E por fim, o último assunto que eu separei aqui hoje é sobre um bug aí do modo operações. Olhem só o que a Epic Games colocou lá no Twitter. Estamos investigando reportes de jogadores que não conseguem parear partidas nos modos de jogo operação, bem como de tecnologias desbloqueadas anteriormente não estarem aparecendo no jogo. Traremos mais informações e atualizações assim que possível. E logo depois, olhem só o que eles comentaram, desativamos os modos de jogo operação enquanto trabalhamos para resolver esses problemas. Forneceremos atualizações adicionais assim que possível. agradecemos pela paciência. Então, se você gosta muito de jogar os modos operações, fique ligado que o modo foi desabilitado temporariamente por conta desses bugs. Em breve, o modo vai ser corrigido, mas como já estamos no finalzinho dessa temporada, eu até acho que o modo vai ser lançado, vai voltar no jogo somente na próxima temporada, já que a atualização vai ser somente na próxima semana, mesmo assim, se eles atualizar, corrigirem, na verdade, esse modo, antes disso, eu atualizo vocês aqui no canal também, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você realmente acredita que a Epic Games colocou referências ao número 7 no mapa, indicando a volta do grupo dos 7 visitantes na história desse capítulo 2. Como eu disse, não é nada confirmado, mesmo assim, são coincidências bem, bem misteriosas. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E para todo mundo ficar sabendo que hoje mais tarde vai ter o evento da PlayStation que eles vão comentar mais coisas sobre o PlayStation 5. Então, quem sabe, vai ser anunciado também um pacote exclusivo no Fortnite na compra desse novo console. Como eu disse, é apenas uma teoria da comunidade, nada 100% confirmado ainda. Então, se alguma outra informação for descoberta a respeito desse possível novo pacote, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!